A Prismas é uma associação formada por um grupo de pessoas que buscam oferecer de forma gratuita serviços voluntários para aqueles que possuem o transtorno do espectro autista. Desde 2021, o grupo realiza diversas atividades voltadas para o bem-estar desse público, prestando assessoria jurídica, rodas de conversas e passeios ao ar livre. A Jussiara é professora e voluntária da associação, que hoje conta com mais de 400 famílias que são atendidas em todo o Piauí por meio de uma rede de solidariedade. Já está com três anos desenvolvendo atividades, justamente não só para a pessoa com autismo, seja criança, adolescente, adulto, mas os seus familiares também. São ações de voluntários, de ações solidárias para arrecadar alimentos, arrecadar medicamentos, fraldas, tudo que as famílias e as pessoas com transtorno do espectro autista realmente necessitam. Às vezes, a gente, eles nos procuram, as famílias nos procuram, os associados ou não, por conta de uma dependência de advogados, de uma dependência de, nesse início de ano, principalmente, de escolas que não querem aceitar os nossos filhos com transtorno do espectro autista. Como eu disse, a alimentação, às vezes também por conta do benefício, que eles não conseguem. É uma burocracia, então eles procuram a gente por diversas ações, mas também ações ligadas à inclusão social mesmo. O Gustavo é filho da Jusciara, ele possui autismo e também ajuda na associação Prismas com a prática de atividades culturais. Estou cantando nos eventos que eu vou na Prisma e também, às vezes, eu ajudo a minha mãe. Tem algumas coisas da Prisma também, e também eu ajudo na caridade da Prisma, doando algumas coisas que eu não preciso mais. Neste começo de ano, a associação está fazendo uma campanha para arrecadação de material escolar, que serão doados para mais de 140 famílias que possuem filhos com autismo. Essa campanha veio com o intuito realmente de nós arrecadarmos materiais escolares para essas famílias, essas crianças, esses alunos com transtorno do espectro autista, que não têm a possibilidade financeira de adquirir seus materiais escolares. Então, vimos que não tínhamos mais de recursos próprios, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos que realmente trabalha nessas ações de arrecadação voluntária e solidária. Então, vimos a necessidade de abrir para o público que pudesse nos ajudar a adquirir esses materiais escolares. Já temos alguns parceiros muito bem-vindos. A gente quer pedir mais ainda a doação das pessoas, quem for a uma papelaria, uma livraria, comprar uma resma de papel, um lápis, um lápis de cor, um caderno. Se puder fazer essa ação solidária de doar, de comprar um para o seu filho, eu vou também comprar um para uma pessoa que está necessitando. A gente agradece de imenso coração. Para contribuir com qualquer valor, a associação disponibiliza a chave Pix, que está aparecendo na sua tela, ou entrando em contato por meio do Instagram ou pelo WhatsApp. Qualquer ajuda é bem-vinda.